E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre o engate da reduzida ou da caixa de transferência do troller. Originalmente ele é elétrico, tem esse botãozinho aqui que você gira e ele aciona o motor elétrico lá embaixo, onde ele engata a tração. Originalmente ele é muito simples, por exemplo, para engatar 4x4 a gente só gira aqui e ele engata, inclusive pode ser feito em movimento. E para engatar a reduzida, ele já deu uma piscada que não deveria ter dado, a gente deixa no neutro e pisa na embreagem. Então pisa na embreagem, deixa no neutro, carro parado e ele engatou a reduzida. O sistema pelo menos para mim sempre funcionou, porém já estou cansado de ver alguns amigos aí onde ele deu problema. Ou ele fica engatado, ou ele não quer engatar mais, porque assim, sistema elétrico com água, uma hora pode vir a dar problema. Por isso que a gente tem uma novidade hoje, então vamos lá. Galera, para solucionar esse problema do engate elétrico, a gente vai colocar um engate mecânico. Então vamos abrir aqui e mostrar para vocês esse kit da Easy Traction. Vamos ver o que tem na caixa aqui, o manual de instruções. Isso aqui deve ser a peça principal para fazer o engate. Acredito que isso aqui deve ser o sensor para mostrar se está com a 4x4, se está com a 4x2, etc. Isso aqui é a alavanca e o sisteminha aqui de trambulador, né, de alavancas para fazer o engate. Bacana, muito bem embalado e a qualidade parece ótima. Esse aí é o motorzinho original com o engate. Aqui só. É só puxar o motorzinho. Daí originalmente, quem gira essa peça aqui é o motor elétrico. A gente vai colocar agora um engate mecânico, que vai fazer essa função. Olhando por baixo é assim que fica. E a alavanca agora fica aqui no lugar do porta-copo. Fica legal ali, não atrapalha em nada. Dá para mexer sem encostar no banco. Aí. Oi, pedrinha. Bora Esse traction é engretado E tudo certo Fim de trilha Agora é só Tirar aqui a 4x4 Trás 4x2 Tirar a roda livre E já era, bora pra casa Bom pessoal, já viram o produto de perto A instalação Como ele funciona E principalmente ele na trilha Vocês perceberam que é um sistema bem simples Porém eficiente É um sistema confiável Como um sistema simples ele não vai dar Muita manutenção E outra coisa muito boa é que ele é extremamente rápido Então dá muita agilidade na troca de marchas Digamos entre 4x4 Normal pra reduzido Pra 4x2, inclusive o neutro O neutro também é um ponto forte Porque dá pra gente utilizar um guincho mecânico Assim como também desligar a tração Como um todo na hora de voltar de uma trilha com alguma quebra Então isso é muito interessante Só que outro ponto que me chamou a atenção foi o pós-venda O pós-venda dos caras é muito forte Você é atendido diretamente pelos proprietários Eles estão muito preocupados na satisfação do cliente Então isso pra mim é um ponto que vale muito a pena Então essa é a minha opinião Gostei muito do produto Recomendo Só peço desculpas Pela bagunça aqui no meu carro Inclusive tá sem som Mas é só uma dica De que a gente não para Sempre tá mexendo Então fiquem atentos às novidades E até o próximo vídeo